Olha, o presidente da Câmara dos Vereadores de Boa Vista foi preso com ouro, armas e mais de 20 mil reais. Ana Risa, boa noite, conte tudo. Olá, boa noite Siqueira, boa noite aos nossos telespectadores. Isso mesmo, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, de Nilson Costa, do Partido Republicanos, foi preso pela Polícia Federal em uma operação que tem o objetivo de combater crimes eleitorais. Essa prisão aconteceu no dia 6 de outubro, no dia da eleição, após investigações que revelaram a sua suposta participação em um esquema de compra de votos que tem relação também com uma ação que aconteceu anteriormente que prendeu 14 pessoas. Durante uma busca em sua residência, a polícia acabou encontrando, que você citou, uma quantidade significativa de ouro, armas, munições e 26 mil reais, além de documentos também de eleitores. De Nilson, ele foi preso por corrupção eleitoral e por usurpação de bens públicos e agora está aguardando por audiência de custódia. E além da sua recente reeleição, onde obteve 3.744 votos, ele já enfrenta investigações por um suposto envolvimento em um esquema de tráfico de drogas aqui em Roraima, que tem alegações que ele já até negociou o tráfico, as negociações de drogas dentro do seu próprio gabinete. A sua defesa ainda não se manifestou publicamente sobre essas situações e até o momento essas são as informações que a gente tem. Se a gente tiver mais informações, mais atualizações sobre esses acontecimentos, voltamos aqui, Sequeira. Volto com você. Obrigado, Ana Rízia. Senhoras e senhores, como é que um cara consegue se eleger com tanta bronca na vida? Como é que o povo elege? Como é que o povo escolhe para ser o presidente da sua Câmara Municipal? O cara que vai fiscalizar o prefeito, como é que o cara vota num sujeito que é envolvido em tráfico de drogas? Porque ele sempre foi uma pessoa boa. É, ele sempre ajudou, né? Sempre... É. Minha gente... Aliás, eu entendo, eu entendo. Sabe o que é? A carência financeira faz muita gente vender o voto. Não faz. Como faz? A carência financeira. Aí chega, além dos bolsas da vida, sabe? Chega na hora o... O faz-me rir, né? Já tem candidato e o próprio eleitor já está mala, sabe? Ele faz assim, não tem ou não. E já tem às vezes. Mas ele faz, não tem ou não, ainda não. Estou indeciso ainda, sabe? Não sei. A credibilidade política não está tão boa no país. Mas se o senhor quiser indicar alguém, aí vai que muda o meu pensamento, né? Aí o cara diz, vamos aqui na esquina? Aí. O nome é esse. O nome é esse. Já está decorado, doutor. Quando aparecer a foto dele, eu ainda vou dar um beijo na tela. Eleitor. Não brinca com eleitor, não. Eleitor é sabido também, viu? Você acha que ele... Ah, comprei um rotalê. Teve muitas surpresas esse ano aqui, pelo menos na capital de Manaus. Teve muitas surpresas. Muitas surpresas. Sabe? O presidente da Câmara perdeu, poxa. Eu não acreditei quando vi o resultado. Vamos para o segundo turno com o Davi e o Alberto Neto. Gente, foi muitas surpresas, né? Teve vereador aí que prometeu, disse que se não ganhasse ia desfilar de calcinha. Eu estou falando sério. Um candidato a vereador. Inclusive, é nosso colega. É repórter policial também. Não é o nome dele, meu diretor? O nome dele? Vanderlei Modesto. Ele é conhecido demais. Eu amo policial. Eu vi o áudio. Ele tinha o voto da cidade toda. E mais um pouco. Ele conseguiria... Com a quantidade de votos que ele somou, dava para eleger uns quatro com ele. Tem um primo que tem uma igreja, outro que tem um futuante, outro que tem um navegante, outro que tem um estaleno. Eu tenho um garimpo, eu tenho outro que tem um... Olha, eu tenho o dono da cidade. Meu Deus, o primo é tudinho, rico. Só uma empresa. Eu tenho mais de 8.008, me voto logo. Aí, quando eu abri o azul, né? 18. Eu fico imaginando a decepção do candidato. Como é? Conta de novo. Conta de novo. Mas eu sou conhecido. É? Mas eu sou conhecido. Eu sou conhecido, rapaz. Todo mundo me ama lá. Um. Ué. Dois. Que decepção, gente. Coitado. Não, eu fiquei assim, imaginando ele e a família dele acompanhando, sabe? Através do site do TSE, do TRE. Eu fiquei imaginando a decepção, porque ele estava muito confiante. Sim. E a maior prova é essa, que a gente não pode confiar demais, assim, pelo menos não criar expectativas. O que foi que aconteceu? Ele botou na cabeça que estava eleito. Ele disse, oxe, ganhei. Com essas amizades todinhas. Não é? Só um minutinho, por favor. Ele tinha certo. Olha só. Ele disse que o primo dele era dono de 17 igrejas. Eita, cara. Então, só votou um. Um por igreja. Um por igreja. E nem o primo dele votou nele. Que soma da peste. A matemática. O marqueteiro dele disse, olha, você está eleito. Você está eleito. Você está eleito. O marqueteiro dele disse, oxe, você. Aí veio o pior. Quando a gente achou que estava tudo bem, aí ele disse, alguém disse para ele, ele ficou revoltado com esse... Por isso que esse áudio que o diretor mandou para eu ouvir, ele disse assim, olha, estão dizendo que você só vai ter 30 votos. Você disse, o quê? Se eu tiver menos de 30 votos, aí eu vou desfilar de calcinha. Vai ter que pagar a aposta. E ele já disse em vídeo, ele já disse que vai desfilar de calcinha. É sábado agora, é? É. Vai ser sábado que vem no distrito de Cacau Pereira. Cacau Pereira. Sábado agora. Manda o pica-pau para lá, viu? Manda o pica-pau para lá, 10 horas da manhã. Eu quero pica-pau para lá, viu, doutor? Viu? E outra coisa, eu quero pica-pau também de calcinha. Força. É o momento de força. É o momento de dar força. Como eu não posso ir, eu mando os outros. Está cumprindo, poxa. Tem mais palavras do que muito vereador que ganhou. Ele disse que sábado, 10 da manhã, Cacau Pereira, ele vai sair de calcinha. E quem vai estar lá é o pica-pau para dar uma força de calcinha também, porque colega que colega apoia o outro, colega de jornalismo, do policial. Vai dar certo. Ninguém solta a mão de ninguém, nem a caçola de ninguém. É a hora, né? Esse é o momento. E ninguém solta a mão lá. Mas, gente, foi muita surpresa essa eleição. O Brasil inteiro ficou surpreso com muitas... No abrir das urnas, vinha muitas surpresas. Tinha gente que tinha cotação máxima, pontuação máxima. Ah, sabe, eu estou é pronto. Mas não estava. Não era o momento. Escute. Mas não estava. Eu estou dizendo que não estava. É. Não estava no ponto ainda. Quer dizer... Temos que analisar o seguinte. Nós temos que analisar o seguinte. Há uma preparação. Temos que analisar o seguinte. Que há uma preparação para tudo. Entendeu? Calma. Calma, calma. Agora, que eu quero comprar aquele caminhão, eu quero. Porque... O baú... Não vai servir para nada, amigo. Não é? Não vai... 50% das urnas. Para carregar painel de LED ali, dá para mim. Beleza. Ele está em bom estado. Vamos parar com isso. Vamos parar. Vamos dizer o cara que eu estou gostando deles. Não. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não. Eu acho que não é o momento para isso. Eu acho que... Temos que manter a ordem e respeito. Eu não comungo, não compartilho a minha solidariedade a todos que não alcançaram. Lógico. Aos que não alcançaram. Teve candidato que disse que ia processar eleitor que não votou nele. Teve candidato que disse que ia processar eleitor que não votou nele. Se começar a processar eleitor que prometeu voto, esse país vai parar. O judiciário vai parar. Vamos mudar de assunto. Vamos, 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 vamos. Olá, humanos. Tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-los para se inscrever em nosso canal. Quer ver a crítica? Sim. Aproveite para ativar o sininho. Fica do lado direito da telinha. Fala. Aí sim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Tudo o que é de bom você vai ver aqui na tela da crítica aí na sua casa, no seu celular, no seu computador ou na sua Smart TV. Aproveite. Aproveite.